Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de iniciar esse vlog pra vocês, eu gostaria de falar pra vocês... Tem muita gente pedindo pra mim, perguntando se eu tenho Instagram. E qual é o meu Instagram? O meu Instagram eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom? Eu vou deixar ele aí como primeira opção pra vocês, porque lá eu posto o Snap da Melissa o dia todo. Lá eu tô conversando mais com vocês por mensagem e tudo mais. Assim, eu tento responder a todo mundo, conforme eu vou ter no tempo, né? Quando eu tenho tempo, eu respondo, converso com as pessoas. E é bem legal, eu gosto bastante disso. Então eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom? Pra quem muita gente pediu, eu falei, então eu vou falar lá no vídeo. E vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tô aqui com a Melissa e ela, como sempre, acordada e quietinha, né, meu amor? Né, minha vida, você dá trabalho? Fala pro pessoal se você dá trabalho. Fala, não dou trabalho, pessoal. Deixa um amorzinho, pessoal. É, fechou. É, você vai vlogar pro pessoal? O pessoal quer ver você. Eu nasci em Limeira, no interior de São Paulo, mas agora eu tô no Rio de Janeiro, na minha casinha. Logo, logo vai ter tour pelo quarto, pelo meu quartinho, para vocês verem, né, meu amor? Vai ter tour pelo quarto? Vai? Vai ter? É, vai ter tour pela cômoda, na verdade. Temos vários vídeos para vocês, várias novidades, novidades? Agora que eu tô aqui na minha casinha, eu posso postar, fazer vlog, tomar banhinho. Né, nenê? A mamãe já separou todas as coisinhas do nenê aqui, ó. Fraldinha, pomada, álcool e a roupinha pra ficar fácil. Né, nenê? É, nenê? Né, 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 nenê? Né? Né, nenê? Né, nenê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou mamar, fala pro pessoal. Eu tomei um banho agora, agora é seis e meia. Mas tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, eu fico impaciente. Tá muito calor. Mas eu presto atenção no que a minha mamãe fala. Eu presto, pessoal. Eu presto atenção no que a minha mamãe fala. Que agora ela vai me dar TT. O que você quer? Mostra pro pessoal o que você quer, mostra. Mostra pro pessoal, o que você quer? Tomei banhinho, coloquei uma roupinha fresquinha, né? Agora eu tô mamando, pessoal. Tomei banho fresquinha e tô aqui mamando, hein, meu TT. É, pra depois eu dormir um pouquinho. Amar de meu mamar não gosta de ser interrompida, né, Melissa? A Melissa acabou de dormir aqui, tá mamando e dormiu. Eu vou pôr ela no berço e vou agora arrumar o quarto, as coisas que ficou aqui do banho dela, as roupinhas sujas. E é isso. Eu vou mostrar ela dormindo pra vocês. Agora a gente vai fazer o nenê rotar e vai pro berço descansar, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Você pensa que eu dormi, mamãe? Eu não dormi, não. Eu só enganei você, mamãe. Foi só o tempo de você arrumar as coisas do meu banho, de guardar, de pendurar a toalha, de guardar a pomada. Foi só esse tempo, mamãe. Foi só esse tempo. Olha o que a minha vovó fez pra mim, pessoal. Olha o que ela fez. Olha aqui, pessoal. É minha amiguinha. Então é isso, pessoal. Agora eu vou dormir e o próximo vlog vai ser o vlog da nossa madrugada. Eu sou tão quietinha que eu só acordo pra mamar. Então vamos ver como que a mamãe vai fazer, não é verdade? É que a mamãe volta a dormir, não é verdade? Então foi isso, pessoal. Eu quis mostrar um pouco pra vocês, assim, como tá sendo aqui em casa com a Melissa, tá? E foi um vídeo bem curto. Comecei a gravar às seis e pouco. E como eu ia dar banho nela porque tá muito calor e tal, dar mamar, fazer ela dormir. Eu quis mostrar pra vocês como que tá sendo isso. Eu vou tentar gravar pra vocês a nossa rotina noturna. Só que como eu disse pra vocês, ela acorda, resmunga, mama e volta a dormir. Então eu vou esperar ver um dia se acontecer alguma coisa, ela chorar, acontecer algo diferente. Porque o que acontece? Eu troco ela, ela volta a dormir. Aí depois ela acorda de novo e eu dou mamar, dou mamar, uma cinco e pouco e troco a fralda dela. Mas aí eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? De uma forma mais legal. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo e tchau.